A questão 142 é uma questão de geometria plana. Bora fazer essa questão aqui. Essa questão, gente, a gente vai ter que ter um trabalhinho de leve. Lembra que eu falei com vocês que o Enem gosta de o que era antes e o que ficou depois? Você escreve essa razão entre essas duas coisas? Isso vai rolar aqui. Isso vai acontecer aqui, gente. Uma empresa de publicidade está criando um logotipo que tem um formato indicado na figura. O círculo menor está inscrito, está dentro do quadrado tangenciando o quadrado ABC. E o círculo maior circunscreve o mesmo quadrado. Considere S1 a área do círculo menor e S2 a área do círculo maior. Eles pedem a razão do maior para o menor. Então, você quer saber uma razão do maior, que é o S2, dividido pelo S1. Como é que a gente calcula uma área de circunferência? Tem uma fórmula. π vezes R. Do maior aqui, eu vou usar R maiúsculo. Então, πR ao quadrado. E aqui, do menor, eu vou chamar de R minúsculo. Então, fica πR minúsculo ao quadrado. Repara que esse π aqui não vai fazer diferença na nossa razão. Então, a gente vai cortar. Corta o π aqui, corta o π aqui. Então, o que a gente está procurando nessa questão, no fim das contas, gente? Nós estamos procurando uma razão, uma relação entre o raio da maior e o raio da menor. A gente precisa relacionar esses dois raios ali na nossa figura. E é aqui que o pau vai quebrar. Porque, olha só, o raio da maior está aqui. Olha só. O raio da maior está aqui. Sinalizei em laranja, o raio da maior. O raio da menor, eu vou posicionar ele aqui de um jeito muito malandrinho, muito espertinho, para a gente finalizar a nossa questão. Olha aqui o raio da menor. Está aqui. Está aqui também. Então, reparem, gente, que o raio da circunferência maior, ele é a diagonal de um quadrado, cujo lado é o raio da circunferência menor. Espera, 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 espera. Vamos de novo. O raio maior é a diagonal de um quadrado com o lado sendo o raio da circunferência menor. Posso aplicar um teorema de Pitágoras ou posso lembrar da relação que me diz quanto mede a diagonal de um quadrado, que é o lado do quadrado vezes raiz de 2. É isso, gente. Então, essa diagonal aqui desse quadrado, que é o, nesse caso, a diagonal é o R, ele vai ser igual ao lado do quadrado vezes raiz de 2. Beleza? Olha que coisa linda, gente. Eu vou pegar esse R aqui, e eu vou substituir, lembrando que aqui está R², né? Então, como é que é R²? Que é o que está escrito ali na nossa relação. Fica esse ao quadrado e raiz de 2 ao quadrado. Gente, presta atenção nisso aqui, bem devagarzinho. A raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é 2. Ok? A raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é aquele número mesmo. Então, aqui fica R² vezes 2. Então, eu vou escrever isso lá na nossa relação lá do início. Olha, no lugar de R², eu vou escrever 2 vezes R minúsculo ao quadrado. E olha o que aconteceu. Vê se matemática não é a coisa mais bonita que existe nesse mundo, gente. Esse R² aqui corta e sobra 2. Essa é a relação entre as áreas das duas circunferências. Gente, não tinha número nenhum no enunciado, no comando. Não tinha nenhum valor. E a resposta é 2. Isso aqui é lindo. C de como é delicioso da matemática. Lindeza, né? C de careca. Por que não há? Porque quando você eleva essa raiz quadrada ao quadrado, o quadrado da potência com o quadrado do índice da raiz eles vão se cancelar. Então, sobra só 2. Eu elevei ao quadrado, respondendo mais uma pergunta aqui, porque na nossa relação aqui, o R maiúsculo estava ao quadrado. Então, daqui pra cá, eu elevei todo mundo, todos os termos ao quadrado. É isso, galera.